Música Com mais de 50 anos, a FEGO acompanhou não só o desenvolvimento do setor sul, mas de toda a capital. Conheça agora a trajetória interessante desta importante instituição. Fundada em junho de 1962, a FEGO, Associação dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás, foi idealizada com o objetivo de unir a classe. Um grupo de colegas aqui da capital, liderados pelo colega Lorival Borges Nascimento, reuniram e resolveram criar a Associação do Fisco. Tínhamos sede, não tinha nada. A gente dizia que a própria sede da Associação era o gabinete de trabalho de um dos colegas, que foi o Adonias Lembro do Prado, que logo assumiu a presidência da Associação, depois de perambulados por vários lugares, de Goiânia, com casas alugadas, ele comprou esse terreno aqui e iniciou a construção e os presidentes subsequentes foram terminando essa sede. Um dos marcos na história da instituição aconteceu em 89, com a implantação do AFEGO Saúde. Dediquei totalmente, eu mais dois funcionários, nas inscrições da AFEGO Saúde. O regulamento era explicado para quantas pessoas quisessem saber. No início, o regulamento era o seguinte, coloca quem quiser. Agora não, é de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde, que é regulamento o plano. O AFEGO Saúde realmente atende a classe com excelência. Por ser um plano de autogestão, quer dizer, de uma gestão própria, ele é muito mais abrangente do que um plano comercial. Nós gastamos, em média, 2 milhões por mês de assistência à saúde. Hoje a gente, estamos próximos dos 6 milhões de fundos de reserva. Isso fortalece um plano de saúde. A conquista do registro definitivo para o plano de saúde junto à ANS também foi um acontecimento importante. Essa demora do registro definitivo era a questão de um CNPJ próprio para o nosso plano de saúde. A ANS queria ele próprio e a gente entendia que a gente poderia usar o mesmo CNPJ da associação. E o Supremo Tribunal entendeu que quem nasceu antes da ANS poderia usar o mesmo CNPJ. Então, desde o final do ano, a gente tem o registro definitivo da ANS. Todo esse desenvolvimento da Afego só foi possível graças às gestões sérias e comprometidas. Nós temos hoje um hotel clube lá em Caldas Nova, com cerca de 130 apartamentos. Temos um clube ali na área de Trindade, que foi adquirido por uma das administrações anteriores. Temos uma colônia de férias em Aruanã. Essa, aliás, foi construída por mim no meu primeiro mandato. Temos lá vários chalés, um clube confortável, com ampla área de lazer. O presidente atual faz questão de ressaltar outra vitória da classe, a equiparação do subsídio dos aposentados e pensionistas. O subsídio não contemplou, pela paridade salarial, o mesmo vencimento dado ao pessoal da ativa. Depois de muita negociação de política, já está autorizado a reiniciar essa equiparação salarial de aposentados e pensionistas. A ação social é outra responsabilidade que a Afego cumpre com maestria. O departamento da Afego se chama Afego Fraterna. É uma contribuição espontânea de vários associados e nós utilizamos essas contribuições para promover assistência social, pessoas carentes. A Afego sempre está promovendo essa assistência social. Se inscreva no canal.